Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco De Berma Tactel ouvindo rock calibrado Saiu do Polo Norte pilotando um trenó Chegou com sete renas e voltou com uma só No rádio do velhinho só tocava rock e roll Cantando o tempo todo e nena a meu ro-ro-ro Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco De Berma Tactel ouvindo rock calibrado No fim da madrugada encerrou o expediente Esvaziou o saco, não restou nenhum presente Em vez de arrumar a mala e pra casa descansar Lembrou da viola e veio o corrente entregar Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco De Berma Tactel ouvindo rock calibrado Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco De Berma Tactel dançando rock calibrado Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco De Berma Tactel ouvindo rock calibrado Lá vem Papai Noel com mil brinquedos no seu saco